Olá amigos, estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Contando mais uma vez com Orson Carrara para responder as nossas questões. Que alegria meu caro Sidney, que alegria telespectadores da TVCA, que é sempre uma satisfação estar aqui e podermos conversar um pouco sobre essa riqueza que é a doutrina espírita. Muito obrigado. Orson, nós temos feito perguntas assim meio incômodas para você e hoje vamos começar já apertando um pouco a sua moleira Orson. Porquanto há alguns assuntos assim que até hoje não estão muito bem explicados e que a gente pode considerar assim como princípios fundamentais da doutrina espírita. Vamos assim começar de leve, como eu diria para Richard Simonetti. Orson Carrara, o que é reencarnação? A reencarnação é um processo pedagógico, é um instrumento pedagógico das leis divinas para efetuar o progresso humano. Para fazer com que as criaturas evoluam, aprendam, se aprimorem, se desenvolva intelecto moralmente. A reencarnação não é invenção do Espiritismo, não é privilégio dos Espíritas, não é monopólio nem exclusividade do Espiritismo. A reencarnação é uma lei divina. Em síntese, meu caro Sidney e queridos amigos que nos ouvem, nos veem nesse instante, a reencarnação na verdade é uma repetição de experiências, uma oportunidade de aprendizado oferecido continuamente. Isso significa dizer que se analisarmos que numa existência de 80 anos, em média 70, 80, 100 anos, por exemplo, não dá tempo para você adquirir todos os conhecimentos, nem tampouco desenvolver todas as virtudes, para merecer a felicidade que aguarda os filhos de Deus. Então, o que acontece? Como a gente não consegue realizar, num período de uma existência física, curta ou longa que seja, os aprendizados para nos capacitarmos para a felicidade ativa que nos aguarda, Deus oferece contínuas oportunidades renovadas. Por que, convenhamos, numa existência, a gente comete muitos acertos, a gente evolui, aprende muita coisa, desenvolve inteligência, mas também comete muitos desacertos. Muitas coisas, veja você, a gente reencarna até a gente atingir a maturidade, a questão da autoafirmação, passar pela infância, somos dependentes do cuidado de alguém. Quando chegamos à maturidade, quando estamos preparados no auge da maturidade com a intelectualidade, percebemos que ainda há muitas virtudes a serem conquistadas. Então, a reencarnação é um instrumento pedagógico da divina providência para trazer a nós o aprendizado. Ela não é castigo, ela não é apenas a gente nasce de novo para sofrer, não, de jeito nenhum. A oportunidade é, a reencarnação é uma oportunidade de aprimoramento. São vidas sucessivas, cada hora num lugar, numa época diferente, com pessoas as mesmas ou outras, em planetas diferentes, com corpos diferentes, com sexo diferente, com profissões diferentes. Por quê? Porque em cada situação, nós vamos fazer um aprendizado novo e juntar, somar experiências na área emocional, na área psicológica, na área intelectual, na área moral, nos relacionamentos uns com os outros. Orson, eu sei que você foi um menino e um jovem muito comportado. Foi mesmo. Nunca assim deu muito trabalho para os seus pais. É verdade. Mas eu vou levantar uma hipótese que ela é completamente absurda, mas eu quero tentar que você me explique, vamos ver se você me explica um pouco melhor essa história de reencarnar, de nascer de novo. Vamos supor que, de repente, o seu pai impusesse para você ali um castigo qualquer. Não, Orson, esse final de semana você não pode sair de casa. Mas o que aconteceu, pai? Não, você não pode sair simplesmente. Acabou. Ele não dá nenhum motivo para isso. Orson, não é mais ou menos isso que acontece quando nós aqui passamos por algumas agruras, nascemos com alguma deficiência, ou mesmo estamos expostos a adquirir uma doença muito grave. Nós não nos lembramos de ter feito nada de errado nesta vida. Aliás, Kardec diz mais ou menos isso, se você não está encontrando a causa para as suas dores nesta vida, você tem que procurar em outra. Mas você não acha esse negócio bem injusto, não, Orson? e a gente pagar sem saber o que está pagando? Isto é, o esquecimento não seria mais razoável que a gente ficasse sabendo, bom, eu estou nascendo assim com câncer ou com uma deficiência física, porque eu aprontei no passado. Mas lá naquele caso que eu falei, você não fez nada e de repente seu pai fala, olha, final de semana não tem cinema não. Mas pai, eu não fiz nada. Então, como é que ficamos, Orson? O esquecimento não prova que não nascemos no passado, Orson? Esse processo de esquecimento é um recurso de sabedoria da providência divina. Porque se lembrássemos, se tivéssemos recordação plena do que fomos, naturalmente nos lembraríamos das nossas tendências, nos lembraríamos claramente da nossa personalidade forte, vingativa, por exemplo, não é mesmo? Nos lembraríamos dos desafetos. Então, o esquecimento é uma providência abençoada, porque ela favorece, é como se você começasse do zero, é como se você começasse agora. O fato de não se lembrar é uma providência muito justa, é misericórdia, é bondade, porque você começa uma existência com o amparo dos pais, com a proteção e a experiência dos mais velhos que convivam com você, sejam os avós, sejam os pais, sejam os professores, sejam os amigos, para você fazer novos aprendizados. É muito interessante isso, Sidney, porque, como é que nós vamos explicar a genialidade precoce? Crianças prodígio, que desde cedo demonstram a sua experiência, o seu conhecimento, a sua capacidade, que fogem da normalidade dos seres humanos comuns, como eu e você, que somos seres normais, como quaisquer outros. Mas nós temos aqui na Terra os gêmeos. Isso significa que já adquiriram a experiência anterior. Não significa, todavia, que estão lembrando da experiência anterior. Significam que a sua bagagem está ali, ele já tem experiência, ele já tem conhecimento, que poderá ser ativado por uma circunstância, por um interesse, por um estímulo, e ele vai atuar novamente, fazendo aquilo que ele já sabe fazer. Mas, por outro lado, o seu exemplo, do meu pai, meu belo pai, do amigo pai, Roberto Pascoal Carrara, desencarnado já há 18 anos, foi um pai muito amigo. E eu realmente fui um menino comportado e muito tímido, Cílde, embora não possa parecer. Eu fui um adolescente travado pela timidez. Mas eu venci isso, qualquer dia eu conto essa história. Mas, veja bem, o seu exemplo foi muito bom porque realmente o pai, quando limita a circulação do filho, tem as suas razões. Conhece o filho, sabe que aquela sua saída, aquele recurso que ele nega, o filho não vai saber aproveitar. Então, Deus, na sua sabedoria, também age assim conosco. Em função dos nossos comportamentos inadequados do passado, não por castigo, nunca por castigo. Deus não castiga os filhos. É muito importante que tenhamos essa consciência dentro de nós. mas as leis de Deus determinam que tudo o que fazemos gera consequências. Então, nós colhemos consequências dos nossos desajustes, dos nossos equívocos, nascendo agora com limitações. Essas limitações não são apenas as limitações físicas, como a falta de visão, a deficiência auditiva, ou a deficiência de locomoção. Existem também as limitações sociais, as limitações financeiras, as limitações de convivência, as limitações de nascer num país muito pobre, de nascer em lugares sem recurso nenhum, pessoas que nascem com limitações variadas. Isto são consequências. Só que o conhecimento espírita, por sua vez, também nos faz enxergar e nós não podemos cometer a leviandade de dizer que toda pessoa, por exemplo, que nasce sem as duas pernas, para citar um exemplo qualquer, a pessoa nasce sem as duas pernas. Isso não significa em absoluto dizer que ela está pagando uma falta anterior. Muitas vezes, ela solicitou ou lhe foi sugerida porque toda reencarnação obedece a um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório leva em conta vários fatores. As nossas limitações, as nossas perspectivas, os fatores genéticos, os conteúdos, as perspectivas, os débitos, os méritos, etc. Então, a pessoa pode ter solicitado ou sugerido a ela fazer um aprendizado com o nascimento sem as pernas, por exemplo. E isto se aplica a várias situações. Então, nossas variadas limitações que nós vivemos na Terra, algumas delas são decorrências de consequências de atos impensados no passado. Outras são solicitações ou recursos didáticos de aprendizado. Pode ser prova ou pode ser expiação. O que é expiação? Expiação é consequência. Nós estamos arcando com a consequência da semeadura. E prova? Prova é desejo de alçar e galgar o degrau melhor. Então, nós passamos por uma experiência de aprendizado. Isto é prova. Ou alguma necessidade de aprendizado. Então, nas variadas circunstâncias da vida humana, nós passamos por tudo isso. Sempre visando o nosso aprimoramento. Mas, ao lado de tudo isso está o esquecimento do passado. Porque, no esquecimento, nós adquirimos méritos. Nós já falamos em programas anteriores sobre os Espíritos protetores, os anjos de guarda, os Espíritos familiares. Eles têm conhecimento do nosso passado. Alguns deles, outros não. Mas, acompanham nossa trajetória nos estimulando ao progresso. Porque nós precisamos do esquecimento. Imagine os traumas de outras existências. Como não influenciariam negativamente agora se nós nos lembrássemos. Eu e você, Sidney, somos amigos há muito tempo. Fomos colegas de banco. Se a gente se lembrasse um do outro o que fomos cada um, talvez nós estivéssemos aqui fazendo isso agora. Porque talvez tivéssemos alguma ranhura no passado que nos retraísse agora, que nos afastasse da convivência. O Sidney, o Orson, aquele cara, não quer saber dele. Mas, como nós estamos com esquecimento, nós estamos trabalhando juntos, nos procuramos, estamos sempre um apoiando o outro, crescendo juntos. Isso acontece com todas as pessoas, todos os seres humanos, nos variados relacionamentos. Orson, as suas respostas me sejam um monte de perguntas. Ah, nem diga. E eu quero, antes de fazer aquela que eu já tinha programado para fazer, parece que você está até adivinhando o que eu vou perguntar agora, mas eu quero falar uma outra coisa. Mas se o esquecimento é necessário, por que? Você falou aí que pessoas podem renascer num país pobre? Eu lembro de um caso, você conhece muito bem, de um menino que nasceu na Índia e de repente disse para o pai dele, eu não moro aqui, eu, a minha família é em outra cidade. E você deve estar lembrado que o pai de tanto moleque atormentá-lo, levou-o de trem até outra cidade, lá ele reconheceu a padaria que era de propriedade dele, inclusive um primo estava tomando conta e de repente passou assim uma pessoa lá no meio da rua e ele de repente gritou assim, Yasmin, pague o dinheiro que você me deve. Orson, já pensou se a moda pega? Mas Orson, então me responda, a gente pode lembrar ou não pode? Porque esse menino foi até a casa que ele morava antes reconheceu aquela que foi a sua esposa, os filhos e mais. Um deles falou, bom, se você foi nosso pai mesmo, onde é que está um colar aqui, uma joia de família? Ele levou a família até o local onde estava enterrada a joia lá, provando que ele era o chefe da família. Afinal de contas, Orson, a gente pode ou não pode lembrar? Como regra geral, não. como regra geral no estágio evolutivo da humanidade, é a maioria, 90%, 99% não se lembra para benefício próprio. Mas, existem casos que podemos considerar não tão comuns de lembranças vivas, de pessoas que sabem, que se lembram. Vamos excetuar, vamos tirar desse caso, as fantasias de pessoas que fazem afirmações, eu fui fulano, eu fui fulana. tem muita fantasia nessa área de pessoas que querem imaginar, querem saber, mostrar que sabem, mas, como regra geral, não sabem. Todavia, existem casos como o que você citou. E esses casos existem, Sidney, por necessidade, também, por alguma razão, e até para provocar pesquisa da ciência, alguns espíritos vêm com esta perspectiva de lembrança para provocar na ciência, nas religiões, na cultura geral, esta verdade que é a reencarnação, esta realidade de já termos vivido muitas vezes. Porque é a única teoria capaz de explicar os extremos. Por que um nasce são e o outro nasce doente e passa a vida inteira doente? Por que um nasce rico tem todas as facilidades à sua disposição, enquanto o outro tem todas as limitações, inclusive materiais e financeiras? Para um, tudo dá certo. Para outro, nada dá certo. Mas quando há esses casos de lembrança, aliás, há um filme aqui que muita gente já assistiu e eu vou indicar de novo para aqueles que não assistiram, que sempre tem gente nova, procure o filme Minha Vida na Outra Vida. Esse filme é um caso verídico. Até fiz uma palestra sobre uma senhora que lembra-se de uma vida na Irlanda, não é? Exatamente. É um caso baseado em fatos reais e ela começou a ter lembrança através de sonhos, lampejos. Esses sonhos se acentuaram, esses lampejos se acentuaram, ela conseguiu localizar o país e a data e foi lá no país, porque isso atormentou bastante, foi lá, ela reencontrou os filhos que estavam todos com mais de 80 anos da outra encarnação, em que ela foi a mãe deles numa vivência muito sofrida e promoveu o reencontro. Quem não vê esse filme, veja, Minha Vida na Outra Vida e é um caso verídico. Aconteceu nos Estados Unidos, ela tem a lembrança de quando viveu na Irlanda. Mas não é o único caso, esse é apenas um dos casos e é muito interessante ainda, considerar o seguinte, aqui no Brasil, o doutor Erunani Guimarães Andrade, que atuou em Bauru, inclusive, com o seu livro 20 casos sugestivos de reencarnação, estudou o assunto com profundidade e traz vários casos de lembranças que sugerem a reencarnação. Marcas de nascença, lembranças vivas, identificação. De um amigo do doutor Erunani, um americano, que estudou as marcas de nascença e as lembranças de crianças. Isso é muito marcante na literatura espírita, tem uma farta literatura sobre isso, inclusive autores americanos que escreveram sobre isso, que não são espíritas, não é, Sidney? Utilizaram métodos científicos de pesquisa coletando e cotejando dados para chegar a esta conclusão que se tratava realmente da reencarnação de fulano ou fulana em tal época, em tal local, etc. Então, o assunto é mais sério do que parece. É fácil para a pessoa, isso é bobagem, isso é balela, mas aprofunde no assunto. Procure entender imparcialmente, independente de querer ser convencido, de achar que isso é uma coisa espírita ou não, vá na pesquisa séria, científica, de cientistas que não são espíritas, que não conheceram o espiritismo, mas pesquisaram o assunto. Há muita informação. Agora, trazendo para a generalidade, é regra geral não se lembrar. os que se lembram por alguma necessidade própria ou da família envolvida. E mesmo porque as crianças que têm essas lembranças, quando elas chegam no limiar da puberdade, geralmente esquecem, apagam-se as lembranças. É verdade. É mais comum, Sidney, que essas lembranças se deem na infância. Como no caso daquela personagem do filme, que a lembrança começou após os 40 anos, é menos comum. Mas acontece também. E tem outros que têm nítida lembrança a ponto de reconhecer o fulano, quem é fulano, quem é fulana, mas isso é muito raro. Isso é muito raro, mas tem. Tem também. Orson, uma coisa que me chama a atenção, você falou nesse filme e há realmente muitos outros, você sabe que às vezes eu me surpreendo com certos cineastas que produzem, não são espíritas, e produzem filmes, vídeos bastante convincentes. Eu me lembro de um desenho animado da Era do Gelo, em que de repente eles retratam um caso de experiência de quase morte. Então, eu fico assim pensando, nossa, é um grande mérito para esse pessoal que não conhece a doutrina espírita e intuitivamente criam filmes, vídeos, desenhos animados corroborando a ideia espírita. eu acho assim extraordinário que para nós dois que somos espíritas desde a infância, tranquilamente a gente produz alguma coisa relacionada com esse assunto. Mas quem não estudou doutrina, quem não é espírita e de repente convence-se de que você vai, volta, ou então mostra claramente a reencarnação, eu acho muito meritório da parte deles. Isso mostra-se de um detalhe fundamental em toda essa questão que nós estamos abordando aqui hoje. Isso mostra que embora as pessoas não tenham tido contato com a doutrina espírita, não conheçam o espiritismo, já trazem dentro de si esse conhecimento que vem de outras experiências, que vem de outras aquisições, não necessariamente com o espiritismo, mas da própria realidade das leis divinas entre as quais está incluída a reencarnação. Porque o grande detalhe da reencarnação é a justiça. A reencarnação possibilita justiça para todos. Somos colocados em pé de igualdade. Todos teremos as mesmas oportunidades. Agora, o uso dessa oportunidade vai depender de cada um, do seu esforço, da sua perseverança, dos seus critérios de moralidade e bom aproveitamento dessas oportunidades. Vamos seguir a linha do programa nessa parte inicial que ainda é recheada de perguntas elementares e eu quero voltar um pouquinho na questão da reencarnação. Orson, nós podemos reencarnar ao acaso? Não. Não há nenhuma reencarnação ao acaso. Todas as reencarnações são de alguma forma acompanhadas, são planejadas. Mas há detalhes também muito interessantes. Porque ninguém vem ao mundo à toa, ao acaso. Todos nós trazemos conosco alguma tarefa a desenvolver, seja para o nosso próprio crescimento, para influenciar outras pessoas, para continuar aprendizado, para reparar algum equívoco. Mas, vamos considerar a seguinte situação, a gravidez precoce ou a gravidez resultante de uma aventura inesperada ou de uma violência, de uma violência sexual também tão comum. Isso foi programado? Não, não foi programado. ninguém veio com o programa de judiar dos outros, de violentar os outros, ninguém veio com o programa para matar, ninguém veio com o programa para matar-se. Essas situações de suicídio, de homicídio, de violência contra o próximo, contra si mesmo, são todas resultantes da liberdade, livre-arbítrio. Todas. as reencarnações são programadas para o progresso. Esta é a lei. Todas as reencarnações são programadas para que o Espírito evolua. Mas, quando ocorre um caso assim, que não estava previsto, um caso de violência sexual, uma aventura sexual fora do casamento ou dentro ou fora do casamento, uma aventura, não estava previsto que a engravida comece a gestação, está se efetivando a reencarnação. O que acontece nesses casos é que, embora não previsto, não programado, não planejado, uma vez efetuada a ligação física dos elementos sexuais masculino e feminino e efetuada a concepção, um Espírito que estava na proximidade do casal, de relacionamento com o casal, com um dos dois ou que estava ali no ambiente, normalmente ele é como que atraído por aquela concepção. e normalmente esse Espírito atraído para aquela concepção é um Espírito ligado a um dos dois ou ao casal. Há um caso muito interessante de um Espírito que deveria reencarnar-se quando a sua futura mãe estaria casada com 25 anos, etc. Mas, ela foi violentada na adolescência e engravidou. Engravidou daquele Espírito programado para depois. Havia um planejamento de programação para oito anos depois. E os Espíritos, vendo que aquela ocorrência se deu, reprogramam, reaproveitam a situação. Agora já foi, vamos cuidar, vamos ver o que vamos fazer agora. Porque aí, normalmente, o pai da criança abandona e tem todos os desdobramentos já conhecidos da história, como a gente vê normalmente. Mas, mesmo nesses casos em que a vinda acontece prematuramente, precocemente, não é por acaso que isso acontece. Há ligações entre mãe e filho, entre os Espíritos, entre as pessoas envolvidas naquela ligação. Orson, para encerrar o nosso programa de hoje, eu quero lembrar um caso acontecido em Bauru, em que uma jovem, também assim, acabou engravidando e a mãe deu todo o apoio para ela e ainda que o pai da criança quisesse que ela abortasse, com o apoio da mãe, a menina teve a criança e essa criança foi criada pela avó. Orson, nós acompanhamos de perto aqui esse caso e hoje essa avó idosa, ela é assim cercada de carinhos, ela é mantida, ela é abraçada, ela é acompanhada por esse Espírito que nasceu graças ao empenho da avó. Hoje, ele cuida da avó assim, com muito carinho e esse fato, vamos dizer assim, corrobora tudo aquilo que você disse, de que sempre há um planejamento. Sempre há um planejamento, mesmo que essa ocorrência surja de forma desagradável, porque veja bem, Sidney, aproveitando os minutos finais aí, mesmo essa ocorrência da pandemia no mundo inteiro, ela é uma consequência da nossa mediocridade moral que gerou isso, poderia ser de outra forma, poderia nem ter ocorrido, mas toda a nossa imaturidade gerou esse quadro. Todavia, esse quadro em ocorrência, ele gera movimentos de progresso também, ele também se enquadra no planejamento possível, vamos dizer, a humanidade não está atendendo aos requisitos, aos solicitações, aos anseios de progresso, então vamos nos utilizar desta consequência criada pela própria humanidade para despertar as criaturas para o sentido da solidariedade, a renúncia ao egoísmo e tudo isso que nós estamos vendo. Muito bem, Orson, chegamos ao final do programa, agradeço mais uma vez a sua presença, as suas respostas sempre muito bem assim, estruturadas e muito didáticas. Muito obrigado, Orson, por mais esta participação em nosso programa O que é o Espiritismo? Eu que agradeço, Sidney, agradeço a atenção dos telespectadores que notaram que esse tema não se esgota e nós continuaremos com esse tema e outros que vão se abrir dada a grandeza didática do Espiritismo a nosso favor. Para conhecer o Espiritismo é preciso mesmo que façamos essas reflexões de profundidade e abrindo campo para todas essas ideias. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos vocês e logo estamos de volta na próxima semana. O que é o Espiritismo? Você também, obrigado, Orson. E você também que esteve conosco até agora nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e na próxima semana estaremos de volta para a continuidade deste tema O que é o Espiritismo? Até lá. E aí